Comprei esses sucrilhos aqui e na parte de trás tem esse joguinho, olha só, vamos brincar de Procurando o Tony, são 10 tigres escondidos no desenho, divirta-se, a outra querendo brincar, vamos lá gente, eu quero ver se vamos encontrar os 10 aqui, vamos ver se eu tô bom de vista, até então, eu tô olhando pelo celular aqui, há um aqui ó, um, ver se vocês conseguem ver algum aí, 2, eita que difícil, são 10, que isso, 2 ok, será que isso aqui vale também não né, 10 tigres, não, não, vale não, 2, deve ter um bem na quina aqui ó, gente que difícil, isso aqui é 1, 3, aqui ó, 4, 5, 6, ó agora achei fácil, aqui tem algum, não, 6, 7, isso aqui é alguma coisa não né, uai, faltam 3, aqui ó, 8, 9, gente, o último vai ser mais difícil né, cadê, ah, não acredito, bem jogado, esse aqui realmente tá mais difícil de achar hein gente, achei os 10, mas esse aqui ó, eles colocaram o único na posição diferente, é, tem isso aqui também né, mas esse aqui tá muito diferente de todos ó, tá tipo né, com o braço levantado e tal, mas aí achei os 10 gente, olha, 2 minutos de vídeo, achei que fosse demorar mal tempo, tô esperto hein, mas é isso aí gente, vocês conseguiram achar mais rápido que eu, um abraço e até o próximo vídeo, tchau tchau tchau, tchau tchau tchau, tchau 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 não, a encontre também ó, é isso aqui eu já sei que tá aqui, vamos ver o que que é mais, o que que é isso, melvin, então isso que eu já encontrei, melvin, o que que é isso? Aqui tem uma caixinha azul Que é essa Nossa Aqui, ó Será que é isso? É, né Uma caixinha deitada, um pacotinho Isso aqui é alguma coisa? Não Ah, uma colher Uma São cinco colheres Socorro Ai Agora Complicou O apito? Não Nossa Aqui, ó Eita, são dez Ai não, gente Encontrei lá os tigres, acho que já estou satisfeito Muito difícil Não é possível que tem cinco colheres aqui Que isso Mas desisto, hein Desisto dessa segunda parte Não estou vendo Socorro Espera aí Não, achei que isso aqui era alguma coisa Ah, aqui tem uma caixinha marrom Não tem Ai, tem Ó Vamos ver se eu acho, pelo menos, essas que tem dois milhos Dois milhos Milho onde? Aqui tem Ah, uma vasilhinha aqui, ó Aqui, esses aqui não vou achar não Dois milhos E essas caixinhas Vamos ver Um milho aqui Um Nossa, eu achando que o jogo era super fácil Entendi Entendi Porque tem medalhas espalhadas E não pede medalha Banana Aqui, ó Ah, mas Eu encontrei este milho, né E é isso, gente Desisto, hein Muito difícil Eu não tenho essa cabeça de De encontrar rápido assim, não Os tigres, ok Ó Mais nada Que isso Aqui, ó Desisto, gente E é isso aí Vocês conseguiram achar mais alguma coisa Que eu não consigo ver mais nada Um abraço aí Até o próximo vídeo E tchau, tchau Cadê o resto? Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho